Só que agora com som, então isso é mais tranquilo pra vocês, tá? Mão espalmada na mesa. Não aparece nada não, né? Não, não aparece nada não, só o som. Tranquilo, dez vezes, pode relaxar, eu te aviso enquanto fica relaxadinho. Vai acender duas vezes a luz só pra mostrar que o sistema tá armado, mas... Vai acender, não se preocupe. Amor. Vai acender mais uma vez. Não vai valer, só vai acender. A partir de agora vale. Não vai valer, só vai valer. Toca de mãos, igual. 2H 1H 3H 4H 3H 3H 5H 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 Tchau.